Fala galera Kikim, fala é o Agafes trazendo mais vídeo para vocês, galera eu já queria dizer que peço desculpas aí para esse final de semana, é o feriadão que teve semana passada, quinta e sexta eu tive o feriadão, que eu não consegui me interagir bastante com vocês nos comentários dos meus vídeos, porque eu andei muito ocupado nesses últimos dias, nesse feriadão que teve, eu saí tipo, eu estava muito ocupado e não deu, foi mal, então não deu, mas já estamos voltando ao normal, vou voltar a interagir nos comments, né, então tudo de boinhas galera E já queria dizer também que tipo, o meu microfone ele está com, sei lá, ele está muito estranho ultimamente cara, ele tem dias que ele, na verdade ele sempre foi assim, mas ultimamente ele está pior ainda Ele, por exemplo, tem dias que ele funciona assim super tranquilo, tem dias que ele também funciona, só que sei lá, parece que minha voz está um pouco diferente e o barulho do teclado pega mais alto Como eu gravei com o Kaká esses dias aí, tipo, sei lá, ficou minha voz meio estranha e tem dias que eu gravo e acabou, não dá para entender, sabe Bom, deixa isso de lado, hoje é papo reto, segunda-feira, mano, aquele dia de semana maravilhoso, na verdade não é tão ruim essa segunda-feira porque Tem jogo de noite pelo menos para animar, né, minha segunda, bom, e já está no final do meu semestre, então Daqui um mês acho que eu entro de férias, duas semaninhas de férias e já começa a pensar coisinha boa, né Contanto que eu não reprovo em nada, bom, eu peguei um assunto de um cara que comentou e faz uns dois vídeos de papo reto já Que eu achei muito bacana o assunto dele, eu fiquei pensando assim, eu fiquei refletindo, né Bah, esse assunto é da hora de falar, mano Ele perguntou o seguinte, as vezes que eu mais fiquei puto, mais fiquei puto assim, sei lá, com alguém, com a vida, qualquer coisa Cara, eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, lógico, e teve uma vez, cara, que eu fiquei muito puto Eu estou falando puto, mas eu vou dizer meio que indignado, senão eu fico falando puto toda hora e fica meio estranho Porque eu fiquei muito indignado, não foi diretamente comigo que aconteceu isso Mas, por exemplo, vou citar pra vocês, eu tinha dois amigos na escola, eles ainda são meus amigos, na verdade Eu não vou dizer o nome deles aqui, não é nenhum dos que aparecem nos vídeos, tá, que já apareceu Eu vou dizer os dois nomes deles aqui, mas de uma forma mais fictícia, né Um se chama Octane e outro Dominus, beleza? Só pra ficar mais... mais... roquetiliano Nossa, olha o que eu estou falando Tá, enfim, isso foi na época do segundo ano do ensino médio, se eu não me engano E é o seguinte, eu era da turma, eu vou citar um exemplo, da turma 201, né E o Dominus também era da turma 201, e ele era meu amigo E o Octane, que também era meu amigo, e também era amigo do Dominus Ele era da turma 202, certo? Ele era da outra turma Mas a gente era bem amigo, a gente conversava direto no recreio, sei lá, depois da aula Então é o seguinte, naquela época eu estava falando bastante com Octane, que é o cara da outra turma E a gente estava se falando muito, a gente ainda é muito amigo, mas naquela época a gente estava se falando diretão assim E ele me contou que ele estava gostando de uma menina, de uma garota que estava na outra turma Na turma 203, né, mas isso não importa muito Enfim, ele me contou isso, tudo bem, né E um dia depois ele contou também para o Dominus Porque o Dominus também era amigo do Octane Era amigo meu, amigo do Octane, todo mundo ali era amigo, sabe? Aí, mano, acontece que o Dominus, ele já era um pouco amigo dessa guria, mas fazia um tempo já Ele já tinha parado de falar muito com ela E uma vez ele falava até com ela, mas, tipo, só falava, sabe? Aí acontece o seguinte, fazia muito tempo que o Dominus não falava com essa guria E eu sentava junto com o Dominus na aula Ou seja, a gente sentava do lado do outro, né, no espelho de classe, que chamava Então, cara, eu sei que quando a gente estava durante a aula, assim, o Dominus ficava mexendo no WhatsApp E, tipo, eu olhava as conversas dele, né, ele me deixava olhar, assim, com as pessoas que ele sempre conversava, né E foi engraçado, porque logo, um dia, cara, não foi nem dois dias, nem três Foi um dia depois que o Octane falou que estava gostando daquela guria para o Dominus O Dominus começou a conversar com essa guria Então eu fiquei, tipo, muito puto Mas é que é o seguinte, se eu estivesse no lugar do Octane, cara, eu estaria pior ainda, meu, se eu descobrisse, sabe? E tá, tudo bem É que é o seguinte, o Dominus já tinha uma fama, digamos assim De dar em cima das gurias que os amigos dele gostavam Sim, mano, isso mesmo Tipo, o Pagode, né, você já conhece aí, já apareceu em vários vídeos O tema é que o Pagode gostava de algumas garotas aí E o Dominus, velho, quando eu descobri, eu ficava dando em cima, cara Nossa, cara, e isso foi, tipo, bastante tempo antes, foi antes do segundo ensino médio, foi bem antes Aí a gente até que se esqueceu disso, né, ele até parou de ser assim Porque isso era muito chato, né Aí depois, cara, que eu vi, assim, ele dando em cima da guria que o Octane gostava, cara Eu fiquei, nossa, cara, eu olhei aquilo e fiquei, não, cara, não Não, cara Já me bateu aquele, porque, cara, é uma coisa que me deixa muito, muito nervoso Muito indignado, é uma traição de confiança, assim, tipo, de amizade De amizade é tão forte como, sei lá, uma desnamorada, assim É muito forte Então, tipo, bah, cara, eu nunca faria isso Quer dizer, pelo menos nunca fiz e nunca pretendo fazer, né Não é que eu nunca faça isso, não seja ao ponto de ser cuzão a fazer isso Então, tipo, depois de um tempo Eu contei, né, eu contei depois de um tempo Porque aquilo tava me incomodando muito Porque naquela época, na verdade, o Octane sempre foi mais amigo meu do que o Dominos, né Aí eu contei pra ele lá um dia Aí, nossa, ele ficou muito indignado E também que ele tava meio já desconfiando disso Porque no recreio, o Octane ficava O Octane, não, desculpa, o Dominos ficava indo lá com a guria Ah, conversava, sendo que ele quase nunca conversava, sabe Aí eu contei, assim, pra ele que Eu contei pro Octane, né, que o Dominos ficava falando com essa guria durante a aula no Whatsapp Aí, nossa, mano Aí ele discutiu um monte, assim, co Aí os dois discutiram bastante, né E a partir daquele dia, cara, eu nunca me esqueci Eles discutiram no recreio lá um monte E desde aquele dia, os dois nunca mais se olhavam Nunca, tipo, se cumprimentam e tal Mas nunca mais foram amigos, assim É porque é foda, mano, é um bagulho foda E eu, tipo, contando eu, assim Eu ainda falo com Eu falo bastante com o Octane, né E com o Dominos eu também ainda falo O Pagode já parou de falar muito com o Dominos Por causa dessas histórias também Só eu, que fui o único que não teve, tipo Uma garota pra ele troar Porque eu nunca, assim, gostei de uma, né Mas se ele descobrisse e ele desse em cima Eu ia ficar, nossa, nossa Eu ia ficar muito indignado Eu já fiquei por causa daquilo Ele nunca também mais foi um amigo meu, assim Naquela época ele era bastante amigo, né Depois daquilo, assim Bah, a gente ainda conversa, mas Não é a mesma coisa Porque, bah, aquilo lá é de É um negócio fodido, sabe Porque, bah, mano O cara quer estragar uma amizade Por causa daquilo, né Bah, é foda, mano Tipo, eu quando eu descubro Que um amigo meu gosta de tal garota Eu não Cara, eu não dou em cima Nunca pretendo dar em cima dela Assim, mesmo que passe ano, sabe Ah, sei lá, cara Aquilo me indignou Me indignou muito, assim Nossa, mano Muito, muito, muito É melhor que eu fiquei tão puto Quanto eu totei nesse, cara Porque, bah É um bagulho foda, mano E eu sentava ao lado dele E ele ficava trovando a guria, assim, mano Ah, mano Já me deixei aquela raiva, assim, velho Porra, meu To amigo do cara Tu vai trovar a guria que ele gosta, assim Na cara dura, tá ligado E ele não gostava dela, cara Não é Não tem cara de desculpar Eu também gosto dela, meu Não, cara Não, ele descobriu um dia depois Estava lá E ele conversando com ela, assim Bah, isso me deixou muito indignado E ele também já fez várias dessas, assim Sei lá, quando a gente saía Na frente da guria Ele ficava se pagando de De fodão, sabe Tipo, zoando eu Zoando pagode Zoando Sei lá, mano Não zoando, assim Tipo Ele falava meio que coisa Zoada da gente Pra se achar engraçadão Na frente das garotas Assim, mano Ah, isso me deixava Tipo, ele rebaixava os amigos Assim, mano Ah, isso, isso Nossa, isso, cara Pra mim é muita Paulo Cruzagem, assim É um negócio, assim Que me deixa Muito puto Quando uma pessoa é É na frente contigo Uma pessoa Mas na frente de, sei lá Uma garota Principalmente um cara Assim, ele fica Diferente Fica Fica se achando Sei lá, mano Uma coisa assim Eu fico muito indignado Nossa Tô puto aqui Fazendo esse vídeo Cara, se fosse comigo Se fosse contar Nossa, mano Eu ia ficar Nunca mexa Mas, bom Uma coisa que também Me deixou muito puto Mas muito mesmo, assim Cara, uma coisa que Eu me indignei comigo mesmo Foi quando eu fui Para o Estadual de xadrez Eu já falei isso Várias, várias vezes Que eu fiquei em segundo No Estadual Foi isso Foi 2010 e 2011 Foi 2011, acho E Eu fiquei em segundo Aí que tá Aí que tá o detalhe Ah, mas O Vargas Ficou em segundo O que que tá reclamando Não, é que O primeiro lugar Iria para Disputar o Mundial Em Goiânia, certo Era aquele ano lá Era no Brasil E Eu fiquei em segundo E eu não ganhei nada E não foi só Por causa Do resultado Foi porque No campeonato Tinha um cara Que Ele jogava super bem Tá Mas Ele ficava Mastigando Chiclete Mano Jogando xadrez Assim Porque É Xadrez é um esporte Assim que tu Precisa se concentrar É um negócio mais silencioso E ele ficava Mastigando chiclete Caraca 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 Me desceu A minha mão Ficava tremendo Assim No jogo que eu fiz Contra ele Pra ter noção Pra vocês terem noção Assim Primeira partida Eu joguei na mesa Do lado dele E eu já fiquei irritado Com ele Assim Na minha diagonal Sabe Porque eu ficava Eu ficava olhando Assim Pra boca dele Sei lá Estava Me enchendo Saco Aquilo Aí Quando eu joguei Contra ele O cara Não parava De machir Mano Eu tava Muito Muito Boado Aquilo foi Foi a inteligência Do cara Ele tava Usando aquela Estratégia Pra desconcentrar Os adversários Porque não é proibido Mas aquilo lá Tá me enchendo Muito saco Eu tava Muito pistola Mas Bom Não é tanto Assim Né Mas Bom Foi isso E tipo Assim Uma coisa Que também Me deixa Muito irritado É quando a pessoa Inventa Muita desculpa Tá Todo mundo Já inventou Alguma desculpa Uma vez Na vida Mas não é Aquela desculpa Uma vez Que outra É tipo Aquela pessoa Que inventa Migué Na cara dura E Toda hora Tá ligado Não é Tipo Aquele migué É tipo Assim Aquele migué Que a pessoa Mete Toda hora Tá ligado Parece que ela Sei lá Ela não percebe Que a gente Percebe Que ela Tá mentindo Entendeu Tipo Dá pra perceber Que a pessoa Tá mentindo Por exemplo Os amigos meus Assim Sempre quando Não quero Em algum lugar Ou sei lá Eu As vezes Tipo Dependendo Assim Tipo Muito difícil Claro Já meti migué Mas geralmente Eu falo Ah Eu não tô afim E foda-se Sabe Porque Ah Os caras vão entender Eu não sou obrigado A fazer as coisas Mas tipo Tem gente que Dá migué Mas aqueles migué Que tá na cara Que não é migué Tá na cara Que é migué Quer dizer Que tipo Chega assim Engraçado De ter um cara Duro Que é Ou aquela pessoa Mas Isso me deixa Aitado Mas O que me deixa Mais ainda Aquela pessoa Que Não Isso me tira Do cérebro Ó Vagabes Pistola Modo on Quando a pessoa Marca uma coisa Com você Sei lá Marca um Sei lá A gente marca um Ah mano Qualquer coisa Não adianta Pra gente sair Sei lá Qualquer coisa E chega Na hora Sei lá Dez Vinte Minutos Antes Uma hora E fala Que não dá Tipo A gente Sei lá Marca uma semana Antes E chega na hora Não posso Nossa Senhora Isso é Isso é Isso é De indignar A menos Geralmente Geralmente É migué Esse tipo De pessoa Que 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 não vai Assim na hora Geralmente Óbvio Não tô generalizando Que dizendo Que todo caso É assim Porque pode ser Que a pessoa Fique doente Sei lá Bem no dia Ou alguma coisa assim Mas geralmente Quando a pessoa Marca assim Uma semana antes Aí chega na hora Ah não vai dar Tem um dentista Agora 11 da noite Aí mano Isso é migué Tá ligado Isso me deixa Isso me deixa Reitado Eu nunca fui De fazer dessas De azedar Assim em cima Da hora Bem difícil Porque Cara é muito vacilo Em cima da hora Eu acho bem vacilo Mesmo assim Vai Eu fico Indignada E bom Esse assunto Achei bem legal De comentar Se você tem um assunto Bacana E quer que eu comente Só dizer aí Nos comentários Contando que seja Um assunto Que eu não falei Até agora No papo reto Só comentar aí Nos comentários Que eu posso Falar no próximo Papo reto Na próxima segunda-feira E bom As duas partidas Acabou A gente ganhou Até que um placar As duas Eu ganhei até De um placar Bem distante Na primeira partida Eu tive que cortar O final Porque Tipo assim A gente fez 7x1 Se não me engano 7x6x1 E os caras Começaram a zoar Os caras Do outro time Eles não estavam Mais jogando sério Aí Ficou meio sem graça A final E eu cortei Porque não tem motivo De vocês verem Uma gameplay Sem graça No fundo E bom Manos É isso Ganhei Os dois partidinhos Quase voltei Para o diamante Eu tinha caído O diamante 3x3 solo 3x3 solo Sei lá É um negócio Muito aleatório Você joga Às vezes Perde 5 seguidas Aí ganha 10 seguidas Aí É muito aleatório Você joga Contra nego bom Contra nego ruim Eu acho Um modo muito aleatório Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do papo reto de hoje Não se esqueça Se você tem um assunto bacana Comenta aí nos comentários Fique à vontade Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa que like Me ajuda demais Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui